Hoje eu amanheci com bom apetite, menos febre, corpo melhor, e aí eu não quero comer uma comida muito pesada e não tomei café até agora, então resolvi fazer uma pizza low carb que é bom para minha glicose, é bom para não engordar, é bom com um tanto de coisa, então você bate a massa, eu fiz com um ovo, uma colher não muito cheia de tapioca, umas gotinhas de azeite e sal, aí você passa ela dos dois lados, aí eu trouxe ela para o prato, coloquei um pouco de molho de tomate, bastante taioba picada como couve, tomate, cebola, um pouco de frango desfiado e mussarela. E agora eu vou derreter ou na iFly ou no micro-ondas, qualquer um fica ótimo. É fácil, gostoso, saudável, tá bom? Bom dia meus amigos, Deus nos abençoe a todos. Agora é só bom apetite, eu não quis dourar muito, então tá do meu gosto. Cada um se quiser mais dourado, deixe até pintar o queijo, tá bom? Mas eu gosto assim.